Olá galera, tudo bom? Falando mais uma vez aqui do YouTube do canal Porta Influência e lembrando também que tem nosso site Porta Influência que vocês podem acompanhar todas as notícias lá, ok? Lembrando antes da notícia, pedir a vocês que inscrevam no nosso canal cliquem no sininho para que vocês possam estar recebendo as notificações e as notícias atualizadas em dias, certo? Então, a notícia do dia, vamos falar mais uma vez da saúde do coronavírus em Guanambi que em Guanambi já registrou mais 4 pessoas curadas do coronavírus chegando no total de 73 pessoas A Secretaria de Saúde de Guanambi registrou mais 4 pacientes curados do coronavírus nos últimos dias A informação foi passada, divulgada por meio do boletim epidemiológico atualizado na quarta-feira Dos novos 78 registrados, já são 73 curados só restam apenas 4 pessoas Deus ajuda-se que ele recupera e vão ter sua vida normal para continuar a sua rotina Você pode acompanhar essa matéria completa no site do Porta Influência vai clicar lá www.portainfluência.com.br e acompanhar essas e outras notícias atualizadas do dia lembrando que não esqueça de inscrever no nosso canal clica no sininho para receber a notificação e até a próxima notícia E até a próxima notícia E aí E aí Obrigado.